Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big, e seja bem vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. E é com essa bela imagem que eu começo o vídeo de hoje, o review e unboxing do UMIDIGI Z Pro. Então, bora pro vídeo. Você pode ver que ele vem numa embalagem muito bem protegida da GearBest. É saco branco e com esse forro preto que vocês já conhecem. E vem nesse plástico bolha também. Dentro do plástico nós temos a caixinha escrito UMIDIGI, que é muito bonita essa caixa, realmente. Mas a original, a primeira que veio no UMIDIGI Z Pro, veio com um Z na frente. Aqui atrás nós temos as especificações do aparelho. E abrindo a tampa, a primeira coisa que nós vamos ter acesso, com certeza, é o celular. Tirando o celular de dentro, nós já temos acesso aos manuais, escrito UMIDIGI também nesse envelopinho. Aqui nós temos o cabo USB Type-C, como vocês podem ver. Temos também a base carregadora que já vem, essa base carregadora que o que charge é 5V até 12V. Aqui nós temos a chavinha de... para retirada da baia híbrida. E nós temos películas protetoras na parte de trás e na parte da frente do celular. Tirada a parte da frente, falta somente a parte de trás. Agora vamos ligar o dispositivo. Esse é o novo logo da UMIDIGI. Bem, depois do unboxing, vamos às especificações técnicas do UMIDIGI Z Pro. Começando pelo design, essa parte de trás aqui é feita toda em metal. Você pode ver que tem uma resistência bastante bacana. Aqui nós temos a parte de plástico, que é para vazar as antenas. Tanto aqui em cima, quanto aqui embaixo. Se vocês verem essa linha um pouco mais escura. Aqui na frente nós temos o LED de notificação, logo do lado do alto-falante e aqui da câmera. Aqui no canto, não sei se vocês vão conseguir ver, mas nós temos o flash da câmera frontal. Tá vendo essa... Essa bolinha aí. Eu já vou mostrar para vocês quando eu for falar das câmeras, eu consigo mostrar ele ligado para vocês. Aqui nós temos o botão de biometria. Ele não é um botão, ele é apenas um sensor. Mas ele também serve para você voltar para home. Por exemplo, você abre o navegador, chega aqui e voltou para home. Aqui nós temos dois botões escondidos, que é o de voltar e o de menu. Só que eles não acendem e estão aqui. Você pode ativar eles aqui, ó. Quando você receber o aparelho. Tá vendo aqui, ó. Virtual Button. Switch to who you all button. Aí você vem aqui. E viu? Sumiu aqui de baixo, ó. E ativa os botões. Ou seja, eles são bastante escondidos. Para quem não gosta de ficar vendo o botão aqui, é uma boa opção. Mas então, vamos às medidas dele agora. De expressão, ele possui 0.82 cm. É menos de 1 cm. Então, se você quiser comparar na sua casa aí, é 0.82 cm. De largura, ele possui 7.6 cm. E de altura, que é isso aqui, ele possui 15.4 cm. Então, um celular bastante grande. Se tiver mãos pequenas, talvez vai te incomodar. Se você tiver mãos grandes, talvez seja o celular ideal para você. Bem, vamos falar da tela do aparelho agora. A tela do aparelho possui 5.5 polegadas. Ok? Então, uma tela bastante grande. Ele possui 1080p. 1920x1080. E a tecnologia que ele usa é a IGZO. O PPI dele é de 401 e é protegido pelo drag trail. E você pode ver que a tela tem uma resolução bastante agradável. Tudo bem que vocês estão vendo através da minha câmera e através do monitor de vocês. Ou do celular de vocês. Mas se você ver, ó. A qualidade é realmente muito boa, cara. Ele consegue te entregar bastante os detalhes da imagem. E já aproveitando para falar do problema que ele tinha na tela. Que diziam que a tela dele não dava nada. Que começavam a aparecer algumas linhas. Isso no lançamento do aparelho. Parece que eles arrumaram esse grupo. Já estou com o celular há uma semana. E não apareceu o bug. Então eu vou considerar que ele foi arrumado. Seu processador é o Helio X27. Ou MT6797X. Para os mais íntimos. E ele possui 10 núcleos. Ou seja, é um Deca Core. Ele possui dois núcleos de 2.6. Quatro núcleos de 2.0. E quatro núcleos de 1.6. E o teste do AnTuTu dele. Para quem gosta do AnTuTu. E desculpa gente. Eu nunca expliquei o que é o AnTuTu aqui no canal. Vai sair um vídeo dessa semana. Explicando o que raios é o AnTuTu. Mas o AnTuTu dele deu 96.117. Que está na média. Está no padrão do AnTuTu. E vale lembrar. Se você comprar esse aparelho. Ele possui um modo de economia. Que limita um pouco o processador. E se você fizer o teste do AnTuTu. Vai dar 86.000 de alguma coisa. Foi a primeira vez que eu fiz. Eu achei estranho. E fui procurar. Então. Fique ligado. Se você comprar esse aparelho. Você tem que desativar o modo de economia. Para ele poder. Usar o potencial dele inteiro. No teste do AnTuTu. E dar o resultado correto. Bem. Falando de memória RAM. Ele possui 4GB de memória RAM. Ok. Você vê aqui o total. 4GB de memória RAM. E ele fica mais ou menos nessa média aqui. Eu já estou cheio de aplicativos. E ele tem 1.2 disponível ainda. Roda jogo. Que é uma beleza cara. 1.2 disponível. Você não tem noção. Ele possui também. 32GB de armazenamento interno. Eu já estou usando 16. Eu não estou usando cartão de memória. Ele possui entrada para 2 chips. E ele tem aqui de esquema. Que eu ouviu falando. E muita gente nem sequer chegou a ver. Então vocês vão ver agora. O que raios é uma baia híbrida. Uma baia híbrida meus senhores e senhoras. É isso aqui ó. Que lá foi meu chip. Uma baia híbrida. É isso. Nossa isso é uma baia. E sim. Isso é uma baia híbrida. Por que é uma baia híbrida? Veja só. Se eu pegar esse chip. Nano. É um chip nano. Correto? Da Vivo. Se eu pegar esse chip nano. E colocar aqui. Ele consumiu um slot. Se eu pegar esse chip nano. E colocar aqui. Ele consumiu outro slot. Mas você vê que tem um espaço sobrando. Agora. Se você pegar espaço sobrando. E eu te mostrar. Assim. O que isso te lembra? Assim. Um cartão de memória. Se você botar um cartão de memória. Que eu estou sem nenhum. No momento. Para mostrar para vocês. Mas se você botar um cartão de memória. Ele vai ocupar todo esse espaço. Não vai dar para você botar um chip assim ó. Porque. Vai estar no espaço do cartão de memória. O cartão de memória já vai estar aqui. Então não tem como botar o chip aqui. Então. Isso. É uma baia híbrida. Porque. Se você colocar o chip aqui ó. Não tem como você colocar um cartão de memória por cima. Ou seja. Para usar um chip e um cartão de memória. Você bota cartão de memória aqui embaixo. E o chip. Aqui em cima. E. Já que eu estou aqui no assunto de cartão de memória. Esse celular suporta cartões até 256 GB. Ok. E para você botar a baia híbrida. É muito simples. Você vem aqui. E. Encaixa. Porque eu estou fazendo gravando. Fica um pouco difícil. Mas. Para você quando for fazer. Normalmente. Sem estar ocupado. É bem fácil. Chegou aqui. E. Pressionou. Já era. Falando das conexões dele agora. Ele possui 4G que funciona no Brasil. Normalmente. Na minha região. Só está disponível. O 3G. Então. Não vai dar para mostrar para vocês. Mas. Ele possui também. Wi-Fi. ABGN. Em 2.4. E 5 GHz. Ok. É um Wi-Fi. Bem estável. Eu não tive problema nenhum. Usando ele. Ele também. Possui. Entrada. Type-C. Para carga. E transferência de dados. Ele possui. GPS. AGPS. GLONASS. E BEIDU. Ou seja. Ele possui. 3 tipos de GPS. 4. Se você contar o AGPS. Que é do GPS. Então. Não conto. Mas ele vai ter uma ótima precisão. No GPS. Então. É um ótimo celular. Para você usar de GPS. Ou para você. Rodar jogos. Que usam. GPS. Como Pokémon GO. Google. Bem cara. Agora nós chegamos. Um ponto bem importante. Que é as câmeras. Que é o foco desse aparelho. Convenhamos. Afinal. Ele tem duas câmeras. Se não te contaram isso. Estou te contando agora. Bem. O que são essas duas câmeras traseiras? São duas Sony. Uma. Colorida. E a outra. Monocromática. Que que é monocromática? Pronto e branco. Só que. A primeira. Possui uma abertura de 2.0. Possui um F de 2.0. LED. E. As duas. Possui um LED. De quatro LEDs. Eu vou mostrar para vocês. Em ação. Aqui. E agora. Percebam. Que está aqui. E eu vou ligar o LED. Aqui está o LED ligado. Você pode ver que é um LED bem forte cara. Olha só. Minha câmera. Ela consegue. Ela quase que ela consegue. Distinguir os quatro LEDs. Mas sim. São quatro LEDs. Dois meio amarelados. E dois brancos. Para dar aquele balanceamento de LEDs. De cor né. Para a foto não ficar muito branca. Ou amarela. Bem. Mas não é só de câmera traseira. Que o celular é feito. E também possui a frontal da Samsung. E a frontal. Eu vou mostrar para vocês. Agora. Como é que funciona o LED dela. Viram? O que eu falei para vocês. Aqui é um LED só. Então. Não tem os quatro LEDs. Como tem na frente. E a minha câmera. Você vê que ela não buga tanto. Quanto ela buga. Com os quatro LEDs laterais. Já que é só um. Então ela consegue identificar de boas. Mas está aí. A câmera traseira. A câmera frontal. Possui LED 5. Outro quesito das câmeras. Gravação de vídeo. Bem. Traseiras. 4K 30fps. Frontal. 1080p. 30fps. Eu vou gravar para vocês. Algumas cenas. Quer dizer. Eu já gravei. E eu vou botar no vídeo. Juntamente com as imagens. Produzidas por essas câmeras. Tanto frontal. Quanto traseiras. Tanto frontal. Tanto frontal. Tanto frontal. Tanto frontal. Bem, esse aqui é o teste de câmera do Umidigizepro e eu quero mostrar, se vocês já ouviram um barulho de passarinho nos vídeos, é desse pequeno satanás aqui, capetinha Nossa, cara, olha o olho vermelho na câmera, mas enfim, o barulho vem dele, ok? Não fique pensando que tem um pássaro na sua casa que é ele que faz o barulho, agora você não faz, né? Mostrar? Olha que maldito, cara, vai, faz barulho, vai, ó, não faz, mas esse é o teste, pelo menos no escurso, pode ver que até o LED eu liguei e agora sem o LED ligado Bem, aqui tá o celular sem LED, vou focar nele Foca, aí focou nele Você pode ver que ele não perde muita qualidade, mesmo no escuro, se você ver aqui no canto tem uma granulação Não sei quanto vocês vão conseguir perceber isso, mas existe sim uma granulação de imagem aqui no lado direito, onde tem menos luz, aqui a gente não enfrenta esse problema Ou não tanto, né? Se você ver ali onde ele tá, no passarinho onde tá escuro, você pode ver que tem uma granulação, acerta a granulação e do lado que tem luz não existe essa granulação de imagem Se tiver assim, pôme Bem, vamos falar de um quesito muito importante agora que é o da bateria Esse celular possui 3780 mAh Fabricados pela, com a bateria fabricada pela própria UMIDIG Ele possui o Quick Charge Pump Express do MediaTek 3.0 E para isso ele possui essa base aqui gigante, cara, que já vem no celular, então Fique tranquilo, você não precisa comprar uma base pra usar o Quick Charge total Tá, mas o que essa base aqui deste tamanho faz? Ela chega de 5V, coisa boba, até 12V Eu sei que não é igual da Xiaomi, que vai até 18V, mas já tá valendo, não é mesmo? E ele consegue carregar esse celular aqui em menos de uma hora 3780 mAh em menos de uma hora, é um ótimo tempo de carregamento Mas, vamos ao que interessa, que eu tenho certeza que é o que vocês querem ver Querem ver esse celular rodando jogos, porque no começo tinha esse problema De ele não estar rodando jogos direito com o bug no processador Mas então, eu vou fazer isso Eu só vou reajustar a câmera aqui pra uma posição mais confortável E eu já vou mostrar pra vocês rodando jogos Bem, por que eu comprei este aparelho? Eu vou dar minhas opiniões pessoais agora Mas, se você tem alguma dúvida sobre esse aparelho Ou tiver no decorrer dessa minha exposição, da minha opinião Tem o nosso grupo no Facebook Que você pode perguntar lá, que eu vou responder tudo o que eu souber Obviamente, do que você perguntar, ok? Tem o link aqui no card E tem o link aqui na descrição Pra você poder achar o nosso grupo no Facebook, ok? Mas entre lá e pode deixar sua dúvida que eu vou responder Mas enfim, vamos à minha opinião Bem, o celular me surpreendeu em vários aspectos Eu fiquei meio com medo quando eu comprei Mas eu comprei principalmente por causa de vocês Porque esse celular sempre despertou dúvida de vocês Porque quando ele lançou Ele parecia sim uma boa opção de duas câmeras Era um dos primeiros tops de linha que lançaram com duas câmeras É um preço acessível Note esse top como intermediário Porque muita gente vê no celular desse e fala Nossa, muito top, não sei o que Mas ele é um intermediário, assim como o Gemini Pro Que talvez eu traga no canal também Mas esse eu acho que não vou trazer Porque não vi tanto engajamento em dúvidas nele Mas enfim A usabilidade dele é boa A bateria dele tem uma duração mediana Ele te dá umas 6, 7 horas de tela E um dia inteiro se você for de uso razoável Mas umas 7 horas de tela Tá num prazo bastante interessante E vale lembrar que se você quiser Atingir essas 7 horas de tela Você tem que deixar no modo economia de bateria Que é o modo equilibrado, se eu não me engano Nas configurações que ele não ativa Os dois núcleos de alto desempenho Assim você possui uma durabilidade de bateria bem maior Mas a questão desse aparelho que mais gerou pergunta Foi realmente a bateria Mas a bateria dele parece estar arrumada Até agora eu não enfeitei nenhum problema O que o Recharger funciona Uma hora Em até uma hora tá carregado Ok? 100% O que era um dos problemas, né? A questão de bateria Mas isso você pode ficar sossegado Bem, questão de tela Bug De desligar sozinho Tudo arrumado Não presenciei nenhum bug E eu já E eu te garanto Que eu pressionei esse celular Pra ele bugar, cara Eu usei debaixo do sol Rodando o jogo Sabe? Usei o extremo do celular Porque eu queria Queria que ele bugasse Queria que ele bugasse Pra ver se tinha algum bug Mas não tem Pode ficar tranquilo Você pode comprar Que você não vai enfrentar Bugs de tela Som Você pode ficar tranquilo Que isso não vai te afetar Ok? Mas então Foi isso, pessoal Espero que vocês Tenham sanado a dúvida de vocês Sobre os bugs Sobre a bateria Sobre qualquer coisa Você pode perguntar aqui nos comentários Ou no nosso grupo no Facebook Link na descrição Link no card também E não tenha medo de perguntar Pode perguntar Porque eu já tô com esse parede Há uma semana E eu experimentei muito dele Pra ver se bugava Então Se você perguntar É muito provável Que eu tenha a resposta Para você O link dele vai estar Aqui na descrição Se você quiser ver mais Ou se você quiser Até mesmo comprar Ok? É um bom aparelho E vale o preço Que está sendo vendido De R$ 700,00 Mais ou menos Ok? Link na descrição Bem Se você curtiu a análise Deixa aquele like Se não é inscrito Se inscreve Valeu Falou E até a próxima